Música Não, como eu te digo, eu não tenho VNU online Música Também tem que sair hoje à noite, coleta à manhã, não é? Claro, se a pessoa vai ser, não sei se a pessoa vai ser. Diz-me qualquer coisa. Agora, por transferência não vai ser, sei onde tem, como fazê-lo. E a única maneira de depositar é ir ao banco, coisa que eu não vou fazer hoje. Está bem? Está bem, está certo. Diz-me, diz-me, então coleta. Diz-me. De qualquer maneira, duas perguntas, ou uma sugestão, uma pergunta, uma sugestão, uma foto, dá-se em projeto, não é? Pergunta, esses arranjos que tu falas, a suspensão, não sei o quê, vão totalizar quanto, ou seja, para se fazer um preço final? Graças.